Hoje vamos fazer esses pãezinhos de queijo com goma de tapioca, bem fácil de fazer, rápido, com poucos ingredientes e muito gostoso. Quer aprender? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo para aprender mais essa delícia aqui do canal. Vamos para a receita? Então roda a vinheta! Para essa receita nós vamos precisar de 300 gramas de tapioca hidratada, 100 gramas de queijo mussarela ralado, 100 gramas de creme de leite, meia caixinha, um pacotinho de queijo parmesão ralado, 50 gramas, e uma colherzinha de café rasa de sal, 3 gramas. Aqui na nossa vasilha vamos colocar a tapioca hidratada. A tapioca que eu estou usando é essa daqui, ó, ela já vem assim hidratada, é aquela que a gente usa para fazer tapioca na frigideira. Vou acrescentar o queijo parmesão ralado, é aquele de pacotinho que a gente usa na macarronada. Esse queijo é para dar um pouco mais de sabor no nosso pão de queijo de tapioca. Acrescentar uma pitadinha de sal, tomando cuidado com o sal, porque o queijo parmesão já tem sal e a mussarela também já tem sal. Então é só 3 gramas de sal. Vamos misturar um pouco. E agora vamos acrescentar o creme de leite, para dar o ponto aqui no nosso pão de queijo de tapioca. Vamos misturando, aqui a gente vai precisar usar as mãos, mas por enquanto eu ainda vou mexer com a espátula. Vou acrescentar mais um pouco de creme de leite. Vamos apertar aqui. Pode ser que não, vai precisar de todo o creme de leite. Vai depender aí bastante da tapioca que está usando. Então vai colocando aos poucos. Olha aqui, vou pôr mais um pouquinho. Agora que já está essa massinha molinha, vou acrescentar a mussarela, 100 gramas. Vamos misturar mais um pouco. Vamos misturando. Aqui a nossa massa já deu o ponto. Eu não precisei de todo o creme de leite, sobrou um pouquinho. Então acrescente aos poucos, para não perder o ponto da massa. A massa fica assim, ela modela muito bem nas mãos. Então esse é o ponto. Aqui eu misturei a mussarela e só fui misturando assim, eu não fui apertando mais. Aqui eu já peguei a minha forma, eu untei levemente com um pouquinho de óleo. Eu estou usando essa forma aqui, porque já é do meu forno, é própria do meu forno, mas pode estar usando a forma comum mesmo. Vou deixar aqui do lado e vou modelar os pãezinhos agora. Vamos pegando porções, assim, o tamanho que vocês preferirem e vamos fazer bolinhas. Vou colocar, vou colocando aqui na forma. E deixando um espaço entre os pãezinhos. Já modelei todos os pãezinhos de queijo, rendeu 19 pãezinhos, olha. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente uns 25 minutos. Ou até que eles fiquem bem douradinhos. Já ficaram prontos. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês esses pãezinhos de tapioca, ficam bem gostosos. Bem facinho de fazer e vai poucos ingredientes. Quero agradecer a todos pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.